Vitória, 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 Se entre em todo o mundo e em mim, Deus usa os presentes. Os presentes somos sim, os presentes com cantos, os presentes com coxa, os presentes com flor, presentes com obedece, presentes corajosos, presentes verdadeiros, presentes valorosos, se entre em dois mil não querem, Deus usa os presentes. Glória, 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 Glória. O Senhor é sábio e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se enfadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão como asas com águias, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão, e a terra possa andar louvando e exaltando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero parabenizar aqui, em nome da Luciano, todas as mulheres aqui, desse exército maravilhoso, bonito, escolaral, que Deus continue nos abençoando poderosamente. Então, como disse a pastora, cada vez que viemos aqui numa festa, festa, passa um filme na nossa cabeça. Ainda bem quem pensa, né? Aleluia. Vale a pena esperar o Senhor. Vale a pena nós ficarmos firmes e acreditarmos nas promessas do Senhor. Amém, então, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, então, que Deus abençoe cada um de vocês. Cozemos, nos levitas, a casa do Senhor que Deus nos abençoe poderosamente, aos membros do corpo de Cristo aqui desse Senhor. Mais um ano está passando. Mais um ano de vitória. Amém, então, que Deus abençoe. E com certeza podemos dizer, Ebenésia, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por saber que temos em nosso meio mulheres valentes que temos sustentado o nosso ministério. Aleluia. Que tem carregado a minha vida, a minha de mais pastores, sem questão, ao campo, ao estado, carregado nos joelhos. Porque nos joelhos nós somos mais do que vencedores. Amém. Amém. Por isso que a Bíblia nos ensina e nos mostra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele cuidará de nós. Amém. É na oração que nós lançamos aos pés de Cristo Jesus. As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas ansiedades. Aleluia. Porque Ele tem prazer de cuidar de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Parabéns, pastor Kleber. Amém. Que Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando poderoso. Felizmente, esse setor. Eu quero dar uma bem-vinda aqui neste momento. Aos irmãos, amigos, em questão. O nosso obreiro, os setores em questão. E quero começar pelo setor 1. Eu vi o Gaspar lá atrás. Onde está o setor 1? Mostra o engenhado. Fiquem para o setor 1. E o que está aqui dando uma reputação no nosso setor. Bem-vindo-se. Em nome do Senhor Jesus. Senta ou dois. O Gilberto. Deus o abençoe. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Sim, mas eu também estou com dor. Mas, mesmo assim, eu sou adorador. Por causa de nós estamos presos. Por causa de uma libertação. Silas, parem de reclamar. A partir de agora, vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar. O nosso Deus vai invadir este lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei. A gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar. É o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reaja por favor. E se nessa prisão ele não nos libertar. Com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, bora cantar. Tá bom, bora exaltar. Pois assim, tu canta aí. Eu oro a ti. Então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Minha cinza acabou de acontecer. O chão acabou de acontecer. O chão acabou de tremer. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. O meu corpo tá ficando arrepiado. A corrente caiu A corrente caiu Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo aqui agora? Eu tô sentindo um negócio bom aqui Silas O chão tremeu As paredes se moveram Todos os presos foram soltos Só tem um problema O imperador de Roma vai nos chamar E vai querer saber O que fizemos pra sair dessa prisão E eu vou dizer assim, ó Quem é que desceu aqui? Quem, quem, quem? Desceu na terra Ele é varão de guerra Forte, majestoso, todo poderoso A ele é uma E toda exaltação Aqui o homem não brinha Só quem brinha é o leão Ele abate, ele exalta Do jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem que ter fé E se tu tiver pensando Que alguém vai te barrar A ele é uma A ele mate A tua vitória vai chegar Ele nada Ele fé Sem dar explicação Só tem um e-mail Para a palma de Salvador E se tu cantar Em vez de reclamar Por cima dessa zona Ele de nós caminhar Jesus chegou Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Não tem prisão Nem tem pressão Que vai ser cura Quem te adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem tem pressão Que segura O adorador Nem adorador Música Quando Jesus chega o negócio é diferente O fraco fica forte e o tomé fica crente Quando Jesus chega entra pra mudar o curso da história Apagando o passado de guerra e escrevendo de vitória Quando Jesus chega muda todo o ambiente O mundo grita glória e o sul escuta crente Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega chega e diz Aquete um grande é que sorriu Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação Chegou na pescaria e a mudança veio então Chegou no casamento e a bem-vindo transformou Chegou lá no velório e o morto rebotou Chegou na tempestade e fez o mar se acalmar Chegou lá em verdeja e o coxo fez a mudar Chegou lá em gadara e o homem libertou Mandou tirar a pedra e o nazar o ressuscitou Foi na casa de Pedro e sua sobra me curou Foi na casa de Jair e o velório cancelou Recebe o teu milagre por Jesus a me curou Jesus chegou na tua casa Chegou na tua casa Chegou na tua família Vai te encher de graça Nada está perdido Foi só o teu amigo Estou presente com o grande e falo contigo E tem milagre no Recife Provinência no Recife Estou visitando mais Acalmando a tempestade Calma e griei na glória Pois é o filho que recebe Que a poder recebe hoje Pois é o reino de você Quando o chão não fala Se com o chão não vê Aleijado dá um salto E é cheio de poder Hoje é dia de milagre Pois estou no ambiente E cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita a glória E o surdo escuta a mente Manda tirar a pele A praga minha Que correu Quando Jesus chega Chega e diz Onde é que é que é que é que é que sou eu Ele é a grande Ele é a grande Ele é a grande Aleluia Só Ele só me faz Só Ele faz milagre Aleluia Aleluia Jesus Você não pode mais reposso Eu sou o Deus que faço E quando eu entro em cena Eu chego e mudo pra mim Eu sou da tua vida E a causa perdida Estou agindo hoje Pra te mostrar saída Pode ficar tranquilo Pois estou com você Não tenho a solução Eu vim te defender Descanso a gração Pois eu cheguei primeiro Cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita a glória E o sul escuta a frente Tanto atirar a pedra Pra dar vida Que morreu Quando Jesus chega Chega e diz Que é de um grande É que sou eu Sou eu Oh aleluia Oh aleluia Jesus já está aqui Aleluia Ele está presente No versão Amém Eu quero dar toda a honra Ao Senhor Jesus Nessa noite Eu quero dar toda a glória Ao Senhor Amém Porque ele está num trono E acima dele Não tem outro Porque ele é santo Porque ele é poderoso Porque ele é o amado Da minha e da tua alma Porque ele é aquele que vive Porque ele é aquele que reina Porque ele é aquele que está no trono E que está no controle E das nossas vidas Aleluia Nada aconteceria nessa noite Se ele não estivesse No controle de todas as coisas Então a ele Toda a glória Nessa noite Toda a adoração A ele Que é digno Do nosso louvor Amém Quero agradecer A todas as irmãs amadas Que Deus abençoe Esse grupo lindo Filadélfia Deus abençoe vocês Marrutiante Obrigada Pastora Ao pastora Estras Ao pastora Obrigado Deus abençoe Pastor Deus abençoe A cada um de vocês Aleluia É um prazer Estar aqui com os amados irmãos Eu estou bem feliz Estar aqui com vocês E Jesus Tem uma palavra Para o nosso coração Nessa noite Amém Eu queria dar um conselho Para você Que não faz parte Do circo de oração Você está lutando Uma guerra desarmada Vou dar um conselho Para ti nessa noite Você está lutando Uma guerra Desarmada Aleluia Aleluia E geralmente Quem luta Uma guerra desarmada Aleluia Em vez de ser arma É vítima E o Senhor Está te convidando Está te despertando Nessa noite A você se alistar Nesse exército A você receber Esse armamento Do céu Porque tem batalha Aleluia Que é espiritual E não dá para vencer Com arma da terra Eu vou melhorar Para você entender Tem batalha Que é espiritual Não dá para vencer Com arma da terra Precisa Precisa do capacete Da salvação Da coraça Da justiça Da espada Do Espírito Do Espírito Da fé Quem quer Nesta palavra É o Espírito Santo Está te dando Esse conselho Aleluia Abra a sua Bíblia Livro de Isaías Capítulo 32 Bom, meu Deus Senhor Eu gosto de ser chique Mas eu não sei Pregar de sapato Bom, vocês Já quebrei os dois Amém Igreja muito linda Deus abençoe Vocês estão lindas Maravilhosa Para cada um Até a vida do Senhor Cada vez mais linda Cada vez mais maravilhosa Cada vez É uma de outras mulheres Eu quero profetizar Sobre a vida De vocês aqui Que outras mulheres Consigam enxergar A glória de Deus Em vocês E que elas se sintam Atraídas A fazer parte Desse grupo Por causa Da glória De Deus Sobre a vida De vocês Você crê Nesta palavra Pessoas Serão Atraídas Por causa Da glória De Deus Sobre a nossa Vida Isaías Amém 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 Eu como Posse Eu creio Na palavra Liberada Eu creio Na palavra Profética Eu creio Que esse lugar Já está cheio Da glória De Deus E um lugar No ambiente Que a glória De Deus Está Nossa vida Com certeza Nessa noite Já está cheia Da glória De Deus E Deus está dizendo Já que você está Cheio Eu quero usar Tua boca Nessa noite Quem crê nessa palavra Quem crê nessa palavra Deus Eu quero usar Sua boca Tem gente disposta Você vai liberar Uma palavra Para esse irmão Para essa irmã Que está do teu lado Já que é o trabalho Das mulheres Seja profeta Na vida Mas profeta Profetiza Animado Amém Irmãos Profeta Profetiza Animado Você é boca De Deus Você está representando Grande Aleluia Dá um sorriso De santa ceia Para esse irmão E para essa irmã Aleluia Sorriso De santa ceia E diga Para ela E para ela Assim Mulher que se levanta Desculpa Mas Mulher que se levanta Mudou o cenário Mudou o cenário Mulher que se levanta Mudou o cenário Deus te chamou Para ser transformadora De cenário Vem crer Nesta palavra Você está adorando Aquele que vem Daquias Aquele que vem Tema que as amadas irmãs Escolheram E eu creio que as irmãs Oraram E eu gosto de respeitar O que é A Bíblia vai nos contar O livro de profetas Isaías Não sabe Que é o profeta Bessiano Profeta maior Seu nome quer dizer O Senhor é a salvação E a Bíblia vai dizer Que o livro de Isaías Nessas 66 compilações Ele é dividido Em dois temas Aleluia Aleluia Juízo E restauração Mas ele acha engraçado Que Deus Quando ele quer fazer Ele quer abençoar Ele quer se manifestar Ele segue padrão Mas quando ele quer Ele quer um protocolo Por causa do povo de Deus Por causa da tua bênção Por causa da minha bênção Quando ele quer tratar Com os filhos Ele quebra protocolo Você vai observar Isaías Prestando no capítulo A partir do capítulo 28 Ele está prestando juízo Ele vai começar A prestar juízo Você vai ver ele dizer Ai E ele vai começar No capítulo 28 Ele vai dizer Ai Aleluia Da coroa E da soberba Ai Aleluia 29 De Ariel Ai ele vai dizer No 30 Ai dos filhos rebeldes É assim que ele começa No 31 Ele vai dizer Ai dos que descem ao Egito Mas no meio de tudo isso Como sendo no 32 Ele para E Deus Agora Abra um parêntil Porque eu tenho Coisa nova Entenda uma coisa É Escuta Israel está passando Um tempo de decadência Israel está no cenário Aleluia Complicado Está passando decadência moral Decadência É espiritual Problemas econômicos É Israel Está Aleluia Virada Só em carco Israel está arrebentada E Isaías Aleluia Está dizendo Ele está olhando Para o cenário Está dizendo Aleluia Está tudo arrebentado Ai dos rebeldes Ai Daniel Ai dos que descem ao deserto Ai Deus Diz Isaías Eu quero mudar A tua visão Porque no meio Dessa desgraça Toda Vai se levantar O rei Vai se levantar O rei Vai se levantar O rei Sabe o que Deus Está dizendo Independente do cenário Quem está no controle Sou eu O dia para te entender Independente da situação Independente Pode ser política Pode ser econômica Pode ser moral Eu vei mal Isso aí não te chama atenção Parece até que é os dias de hoje Parece até que ele está falando do Brasil Parece que não está falando nem de Israel Mas Deus está levantando mulheres E dizendo Ei Está se levantando O rei Está se levantando O rei Está se levantando O rei Escuta Abraja No meio De toda essa destruição Eu fico olhando E nós ficamos preocupados Porque quando o cenário é favorável Aleluia Quem tem fé natural Se alegre Quem tem fé natural Está parceiro Aí Deus está dizendo Eu quero ver agora Vocês conseguirem Ver o milagre No meio da desgraça Eu vou repetir A Bíblia diz que todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam A Deus Sabe o que Deus está dizendo? Eu vejo a nação de Israel É Numa certa Semelhança Numa certa Similaridade Da nação brasileira Eu vejo as pessoas com amor Pessoas que não têm Jesus Pessoas que não creem Jesus Dizendo Também cruze Até os crente Essa visão da dor Estão dizendo É que isso É que isso Ah Mas a culpa Era da Dilma Aí saiu a Dilma Então o Temer Amado Isso eu nunca vou dizer Mas Deus está dizendo O Temer Pode estar lá no Jamurú Pode estar na Brasília Mas quem está no trono é Deus Quem está no trono é a culpa Quem cuida a tua casa é Deus Quem te chama foi Deus E a culpa a igreja é Deus Glória a Deus Isaías vai parar No meio desse cenário de destruição E ele vai liberar uma palavra profética Ele vai profetizar E ele vai usar uma classe Que não é muito popular Ele vai usar o que está escondido Ele vai dizer Para essa guerra Para mudar esse cenário Eu tenho um povo Que até agora foi desvalorizado Eu tenho um povo Que até agora não servia para nada Aí a Bíblia diz assim Que Deus pega os que não são Para confundir Os que pensam Que são Eu vou repetir Tem gente se achando grande Tem gente que não tem a Deus Achando grande Mas Deus vai levantar Gente pequena Temente a Deus É pra cá Ele vai pegar uma classe Que ninguém quer Ele vai pegar uma classe Que não é respeitada Nem na política Nem na sociedade Que não determina padrão Pra homem Mas Deus vai mostrar Que ele chamou essa turma É pra isso mesmo Eu vou repetir Não te preocupe em mostrar Não te preocupe A quem tem Quem apresenta é Deus Eu vou repetir A lanche do bem Quem vai apresentar é Deus Na hora certa Eu vou repetir Ou seja, a gente Não tá no mimado Tô esquecido Não, não tá esquecido Filha Não, não tá esquecido Tô escondido Pra não se estragar Na hora certa Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Eu posso sentir Na glória Aquele aqui É troca É troca Na hora certa Deus Você não tá esquecido Você tá escondido Meu Deus Porque não se escuta Quando Deus chama essa classe Ele vai parar No meio desse cenário De inscrição E tá achando Que Deus Não vai adquirir Que não tem ninguém Pra resolver esse problema Deus tá dizendo Eu tenho Não é que vocês acham Que eu não tenho Eu tenho Só que tava escondida Até agora Tava matada Pra ser usada Na hora certa Tava escondida Pra não se estragar Entende? Porque o que o diabo Tá pregando No meio do cenário Até no cenário evangélico Aleluia Que só tem ministério Quem prega Quem canta Quem é a verdade Quem tá com o soventão Aqui na mão E Deus não tá dizendo Nada Filha Tem 70 mil Que não se dobrou Você vai usar esse exemplo de Elias Vai dar em evidência Ministério em evidência Meu Deus Porque a sensação Irmãos Só tem ministério Quem canta bonito Quem prega bonito Tem Quem toca bem Tem Quem tá acabando de ser Tem Quem tá acabando de ter Que bom Botei meu material Quem quer comprar Leva tudo Pra minha pessoa Aleluia Mas hoje o que tá sendo pregado A mensagem Que o diabo tá tentando Impudir na nossa mente No meio desse cenário É que o céu só vai usar Aleluia Só tem valor No nosso meio Quem tem Quem canta Quem prega Quem tá no cartaz Do congresso Quem tá na capa Do CD Quem tá na capa Do DVD Mas eu tenho uma palavra É congresso Passa É cartaz Estraca DVD Estraca Estraca Escuta a partir da glória Talvez teu nome Não tá em capa De CD Nem DVD Mas no livro Na vida Não tá em capa Não é só quem tá Só quem tá Nem quem se tira de lá Escuta Deus tem poder De usar aquilo que o homem rege Irmão Primeiro sinal Que Deus te chamou É a terra Te rejeitar Vocês viram Cantando Você tem que perceber Até o que você canta Gideão Primeira coisa Manda quebrou Canta Sabe o que ele tá dizendo Tudo que é de barro Tudo que é da terra Não serve Nós vamos ter Essa terra Essa adoração É no louvor E no fogo É na buzina Tá aquele cenário de destruição A moral tá acabada A dinastias Dominadores Que se levantam Pra contrair os preceitos de Deus E da palavra Pra ver Verter a humanidade Segundo a Coríntios Capítulo 4 Exemplo 4 Vai dizer isso Aleluia Que o príncipe desse século Segura o entendimento Dos incrédulos Pra que eles não entendam A luz do evangelho Aleluia A luz do evangelho E a palavra de Deus É bíblia Se o povo aqui tá cego Se o povo aqui tá indo é cleio Tá indo é cleio Tá descendo Mas não tá percebendo Tá descendo Mas tá achando normal E o pior de tudo É que Israel Tá indo junto Desapercebidamente Mas tá indo junto Mas Deus tem compromisso Com os seus Deus curta aqueles Que são seus Quando Deus percebe Deus vai chegar E vai usar as armas escondidas Abra Quem vai resolver Esse problema É um soldado Portão Com uma espada É um sargento Do excesso É um fulano Os padrão Tão avalado A sociedade Tá destruída Entanto Moral Espiritual Econômica Aí diz Quem vai fazer É o grande profeta Aí Isaías Tá dizendo Olha aí Deus Aí os pares Isaías Para de falar Da desgraça E começa a falar Da solução Eu vou me levantar No meio desse povo Eu vou me levantar Escolta Pra dinagônia Mas pra me levantar Eu preciso De uma turma Quem? Levantai-vos Mulheres Levantai-vos Levantai-vos Eu vou me levantar Quando ele está chamando As mulheres Pra se levantar Meu Deus Proverbos capítulo 14 Não vai ser conhecido Mas é assim A mulher sábia Edifica Sabe o que ele está dizendo Levanta As mulheres Que são tratadas Pra edificar Levanta Pra reconstruir Levanta Pra botar em pé Levanta Pra fazer de novo Levanta Pra renovar Levanta Pra gestão A gente age aqui no 10 É uma classe Mas tem duas classes Ele vai chamar As mulheres E depois ele vai chamar As filhas Que estão descansando Porque quando Deus Cria a mulher Entenda isso No seu coração Lembre de Gérises Você vai ver Deus E Deus fez o sol A lua Toda a criação Era bom E vi Deus Que era bom Quando ele cria o homem Deus vai olhar E vai dizer E Deus viu Que não era bom Que o homem ficasse só Aleluia Glória a Deus Casou a cavareta Vai até o fim Alá E como é nada Eu vejo Alá O diabo Tá tentando Desconstruir o cenário Da família Dizendo Não mulher Agora você nasceu Pra dar sozinha Você Aleluia Feminista Ela ser feminina Não quer dizer Que é feminista Tem diferença Desse negócio Deus chamou nós Pra ser costela Pra dar Aleluia Alinhada Juntinha Brutada E vê o Deus Que não era bom Que o homem Estivesse Só Chega Estou 18 Então eu vou Criar uma Ajudadora Uma Auxiliadora Idônea Não Nesse mundo Feminista Que nós Temos Ali Você Falar Que vai ser Auxiliar Pra elas É se Rebaixar Mas quando Você ouve A palavra Na sua essência No padrão De Deus Isso aqui não é vergonha É honra Deus está dizendo Eu vou levantar Alguém Que a hora Que desequilibrar Ela vai enfiar O homem embaixo E não vai deixar Cair É pra É pra Cadê 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 Auxiliadora Aqui Ombreia Aqui Segura Aqui Coerenta Aqui Equilibra Ela pra Acabando Como Porque quando Ele fala Eu vou levantar Uma auxiliadora Idônea O verbo Do hebraico Quer dizer Exército Aleluia E eu achei Mildo e mal Se a gente vai descobrindo As coisas Na vida E eu fico Cada dia Mais doida Quando Deus Cria a mulher Esse verbo Exército Ele só vai usar Aleluia 21 vezes No antigo testamento Sabia disso Duas vezes É sobre nós Mulheres Aleluia 16 vezes É sobre Ele mesmo E as outras Três É quando ele vem Auxiliar Quando o povo Está em guerra É Sabe o que é isso Ele diz Eu vou colocar Alguém Aleluia Que quando O homem Olhe Ele consiga Enxergar A mim Eu vou levantar Uma auxiliadora Idônea Mulher de caráter Mulher de moral Levanta Já chegou Já chegou Cadê 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 Alguém que coloque Onde na casa Alguém que olhar E se apagou Alguém que olhar Alguém que judgement É E É этому